Música Paisagens do Cerrado, a luz do centro-oeste brasileiro, gestos. É da emoção que nascem os versos de Angélica Torres. A poetisa é a convidada do primeiro bloco do nosso programa Iluminuras de hoje, que está começando agora. Música Goiana de Ipameri, Angélica Torres tira inspiração de tudo que a cerca, seja a luz da cidade onde nasceu ou de Brasília, da música popular brasileira ou da vegetação do cerrado. É autora de diversas obras, entre elas Sindicato de Estudantes, que recebeu em 1986 o prêmio Mário Quintana de Poesia. E eu começo agradecendo a presença da Angélica Torres conosco aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, abrindo o nosso programa Iluminuras de hoje. Na verdade, Angélica, eu vou começar mesmo, é com a leitura de um poema seu e uma pergunta. Primeiramente, aqui um poema que está no livro Paleolírica, eu já gostaria de mostrar para os telespectadores, em que nós temos a seguinte poesia, névoa seca, sob o neon, o mesmo tom deitado sobre o dorso do cerrado, camaleando o desamor. Angélica, eu sou de Brasília, então eu vejo uma série de elementos, eu sou nascido aqui, sob o neon, uma referência, a própria luminosidade da cidade. Névoa seca, algo bastante característico daqui, e deitado sobre o dorso do cerrado, exatamente, Brasília, camaleando o desamor. Muito se fala a respeito das questões sentimentais, até mesmo das pessoas que se mudam aqui para Brasília. Muitas pessoas fazem essa leitura de muitos dos seus versos, ou seja, um retrato ainda que indireto da cidade. Mas você não via muito isso na própria obra. Como é que é isso? É, nem eu sei explicar muito bem, porque, na verdade, eu sou goiana daqui de perto, né, nasci numa cidadezinha aqui, 300 quilômetros daqui de Brasília. Então, está no contexto, né, da minha história. Brasília tem a ver, né, o cerrado, toda essa... a luz nem tanto. A luz é um pouco diferente, né, a luz aqui é aquela bem neon, exatamente, e a da minha terra, ela é mais amarelinha, assim, é lindíssima. Também, as duas são muito lindas. Mas são tons diferentes, né? É, são tons diferentes e a luz é fundamental, né, na arte, né, como ela reflete, como ela incide, como a coisa... como ela devolve a estética, a plasticidade, né. Sobre uma afirmação, que recentemente, inclusive, foi utilizada também por Ferreira Goulart, que diz algo mais ou menos assim, que a poesia só é possível quando, do espanto, um poeta, ele só pode passar para o papel alguma mensagem, alguma poesia, quando algo o espanta, quando algo o afeta de uma determinada forma. Você concorda, então, com essa afirmação? É, é uma visão, uma colocação dele e do Afonso Romano. Afonso Romano de Santana, ele também fala a mesma coisa, do espanto reverberado, poesia e o espanto reverberado. Eu acho que é um sentimento deles dois, totalmente respeitável. Agora, não é o meu. Eu não tenho espanto diante da poesia, não. Eu não me definiria assim, não. Eu tenho, é o contrário, eu, quando eu, quando ela, quando eu entro no espírito da, né, a contemplação que traz a poesia, quando a musa chega perto, né, eu sinto que eu estou no meu país, é o contrário. Eu estou, eu estou bem. É como se eu estivesse vindo da rua, aquela, sabe, esse afande da luta diária, aquela coisa, aquele cansaço, aí você abre sua casa, assim, você chega naquele oásis, você fala, ah, estou em casa. É um pouco assim, eu me sinto numa intimidade muito grande, sabe, uma identificação muito grande, nesse momento. Existe esse universo cognitivo de todos nós, que acaba gerando a percepção que o autor, quem quer que seja ele, ele vai ter do mundo, com algumas variações, que podem ser passadas para o papel. Eu digo isso porque há uma formação específica, a pessoa que é em artes cênicas, e por meio dos cursos, por meio, por meio dessa observação, dessa, da contemplação, inclusive, se pode desenvolver determinadas habilidades. A formação em artes cênicas, deu algum elemento de observação que pode refletir no processo criativo? Sempre, tudo reflete, eu acho, no processo criativo, né, acho que toda, toda a sua vivência, toda a experiência que a gente tem na vida, todo o olhar, toda a captação, é importante para, agora, no caso, por exemplo, teatro, né, eu fiz teatro aqui em Brasília, ainda com Silvertoff, eu entrei no grupo da Silvertoff, e eu acho que tudo isso, claro, que me, sabe, me enriqueceu muito, assim, para o olhar, né, cênico, né, porque eu acho que a minha poesia, essa aqui, principalmente, ela é muito imagética, toda a experiência que está aqui nesse livro, esse paleolírico, ela é poesia imagética, é para você, é uma pintura, é quadro, sabe, são quadros que eu pinto, mais do que, sei lá, falar muito lindamente, eu pinto quadro. Nesse sentido, eu gostaria de mostrar, justamente, essa publicação, é, Coicua, seria? Coicua, 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 um buraco no céu, com uma edição bilingue, em inglês também, A Hall in the Sky, que tem uma série de características extremamente curiosas, relacionadas à própria linguagem gestual e do teatro, como é que foi produzido, qual é a história dessa publicação, Angélica? Esse livro nasceu de uma pesquisa de duas atrizes daqui de Brasília, elas estavam formando lá na UNB, em artes cênicas, a Clarice Cardel e a Larissa Malti, e essas duas meninas, na época, garotas ainda, eu fui assistir, eu era repórter, não sei se do Correio, na época, do Jornal de Brasília, e eu fiquei muito apaixonada, quando eu vi o trabalho delas, eu achei seríssimo, exatamente pela minha experiência teatral que eu tinha tido, e fiquei muito emocionada e chorei, e elas também gostaram muito, elas viram que eu me tocou muito, e elas me convidaram, então, para escrever a experiência delas, de ir lá para essa aldeia dos Xicrim do Cateté, que é uma ramificação dos Caiapó, para elas fazerem um estudo da pesquisa corporal delas, de gestual, deles lá, da nação, do povo Xicrim, e que eles têm essa coisa da pintura corporal, né, que é também uma coisa muito importante. Só que elas me chamaram depois que elas foram, elas foram, aí é o que eu fui, eu não participei, então eu tive que resgatar depois tudo, para poder, a história, fui ouvindo um por um, como jornalista mesmo, como repórter, para poder escrever, e a demanda era escrever com poesia. Eu vou voltar um pouquinho nessa questão também da própria formação, especificamente, porque você também tem uma formação específica, depois de ter sido jornalista, inclusive, e teve uma experiência específica em edição de livros e periódicos pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. E você também tem trabalhado alguns dos livros que nós temos aqui, são livros que foram editados e publicados por você. E há uma situação muito criticada, muito falada, a respeito de uma crise de mão de obra que nós temos no Brasil. De mão de obra no sentido da expertise das pessoas que trabalham com absolutamente qualquer coisa. Fez diferença essa experiência para você poder trabalhar especificamente com edição de livros e periódicos aqui, como você está fazendo agora na área de poesia? Fez muita, muita mesmo, porque eu já fazia, eu já editava quando eu fui para lá. Eu editava uma revista no Ministério do Trabalho, e aí quando eu fui para lá, que eu levava o livro, a revista e mostrava os exemplares, eu levei muita bronca dos americanos. E aí eu vi que a gente fazia muita coisa errada, porque eles me mostravam, mas você não sabe, isso eu repito sempre, você não sabe que você não pode usar esse grise com muito peso, que as pessoas não leem, você não pode usar muito itálico, o itálico cansa, como é que você diz, são coisas tão elementares, eles falavam, todos eu ouvia aquilo, eles folhavam e vinham, sabe, são coisas básicas, assim, e a gente aqui não, né... Fala para a gente um pouquinho a respeito de algumas dessas publicações. Por exemplo, nós temos Tributo ao Poeta, que foi, eu vou mostrar aqui para os telespectadores também, que foi uma publicação organizada pela Angélica com homenagem a diversos poetas, como por exemplo, no caso, temos Cecília Meirelles, Haroldo de Campos, Afonso Ávila, Afonso Félix de Souza, com a participação de outros poetas que fazem referência, especialistas nesses poetas que estavam sendo homenageados. Isso rendeu também apresentações que foram feitas por esses poetas, não é isso? Recitais, eram recitais na Biblioteca Nacional, essa iniciativa era do professor Antônio Miranda, ele era diretor na época, né, da Biblioteca Nacional, e ele criou esse Tributo ao Poeta e eu acabei pegando e fazendo ele todinho, né, eu entrei no FAQ, o dinheiro saiu para mim, para eu financiar todo, tive que administrar e cuidar dele de cabo a rabo. E foi uma experiência muito boa, muito bacana mesmo, porque rendeu esse livro, né, quer dizer, não ficou só ali naquelas apresentações, né, que também a gente trabalhava, assim, com muito carinho, assim, porque convidávamos três poetas, em geral poetas da cidade, para lerem os poemas, e um especialista que era o estudioso da obra do homenageado. Então, ele falava e aí ele interrompia e os poetas liam, né, entremeando os poemas, né. Eu reparei que existem alguns, algumas das pessoas, alguns poetas que foram chamados, que a seu exemplo também são jornalistas, né, é uma questão interessante. Essa, e você foi repórter, são linguagens que elas circulam paralelamente e que às vezes podem se chocar. Como trabalhar com essas três vertentes? A questão da técnica, em termos de edição, publicação de livros, a questão técnica também do texto jornalístico e a poesia, o deixar fluir. Eu acho que o grande problema do jornalismo, que atrapalha, no caso, vamos dizer assim, é o tempo, né, porque o jornalismo consome muita gente, né, é uma entrega muito grande que se faz, né, e a poesia, ela te demanda contemplação, você tem que ter, o poeta tem que ser um pouquinho vagabundo, vamos dizer assim. Tem que ter um espaço para o ócio, né, o Turiba brincava, né, o clube do ócio. A gente tem que entrar um pouquinho para o clube do ócio, porque senão a musa não chega perto, não. Então, esse eu acho que é o ponto mais difícil, é a questão do tempo, de você, a produção dela ter qualidade, porque você está o tempo todo ali naquele desgaste, aquele estresse, né, que a profissão te gera e você precisa estar um pouquinho receptivo, né, para que ela entre. Agora, assim, trabalhar o texto, eu acho que ajuda até, porque como o jornalismo, ele faz com que a gente seja sintético, então, eu acho que, sabe, as duas vertentes aí acabam te levando, né, ajudando na poesia, que é síntese pura, né. Cidadã de um deserto tecnológico, atravessa portas giratórias, escadas rolantes, metrôs, estradas metálicas, sobrepés e rodas. Braços, troncos, rostos, roçam-se as auras que o desconhecido devora. São apenas nomes de personagens e histórias, não mais que sonhos e miragens, de almas deserdadas, e Deus algum as incorpora. Angélica, queria desejar boa sorte na continuação de todas essas atividades relacionadas à produção literária, à edição de livros, existem outros livros também, mostramos só alguns. Queria desejar boa sorte em todo esse processo, uma vida bastante produtiva. Obrigada, eu que agradeço, Carla, o convite. E o Luminuras agora vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver a relação entre um best-seller e o trabalho de uma promotora de justiça. Então, saia daí. Luminuras volta já. O Luminuras está de volta. O gosto pela leitura foi desenvolvido ainda na adolescência. Hoje, ficção, romances e literatura jurídica dividem espaço na estante da promotora Vivian Caldas, com quem nós conversamos no nosso segundo bloco do programa de hoje. Antes de mais nada, agradeço a sua presença aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal e para falar principalmente a respeito de uma leitura bastante específica. Aliás, está todo mundo falando a respeito desse livro. 50 Tons de Cinza, uma trilogia que está chamando muito a atenção agora, particularmente no Brasil também. Aí eu não resisto, tenho que lhe fazer uma pergunta. Você está fazendo a leitura já agora do segundo livro da trilogia do ponto de vista da leitora, pura e simplesmente, ou já numa perspectiva de promotora pública? Não, eu estou lendo como uma consumidora normal de um livro de romance, que na verdade o livro nada mais é do que uma história de romance. Apesar de eu estar no segundo, eu já sei mais ou menos como é que vai se desenrolar no terceiro. Agora, existe o fato de que, como todos nós, nós fazemos as leituras, tanto de poemas quanto de, até mesmo, não apenas a leitura física de livros, mas até mesmo assistir a um filme faz com que nós interpretemos aquilo de uma determinada forma, de acordo com o nosso chamado universo cognitivo. No seu caso, isso não faz de você uma leitura, digamos assim, comum. Nesse sentido, aquilo que é descrito e bastante falado por aí no livro, lhe chama a atenção, já que você, inclusive, trabalha especificamente com essa parte de agressão doméstica? Me chama a atenção. No início do livro, todo mundo fica encantado pelo personagem, que é o Christian Grey, que é um sedutor, mas já que eu já estou no segundo volume, eu já começo a ficar um pouco incomodada com ele, um pouco até sufocada, porque a gente vê não só as cenas de violência doméstica, eu digo, entre aspas, porque tem consentimento da vítima, que seria a Anastácia Stille, a protagonista, então não seria violência doméstica, porque se ela consente, exclui-se a atipicidade penal, não há que se falar em crime. Mas outras questões que eu vejo minúcias, que ela não consente, por exemplo, o controle que ele exerce sobre ela 24 horas, isso sufoca, e isso chega a ser um ato de violência doméstica, porque ele manda e-mail 24 horas por dia, se ela demora mais que 5 minutos para responder o e-mail, ele já reclama, ele já liga no celular, e isso é uma forma de violência doméstica também, porque a violência doméstica não é só a agressão física, tem a violência moral, toda essa pressão, e isso é muito comum a gente ver. Até a questão de, apesar de eles terem um contrato, de colocar obrigações sexuais para a mulher, a gente vê isso no dia a dia. Várias mulheres comparecem à promotoria, ou vão ao fórum, à delegacia, e noticiam que são obrigadas a fazer sexo com o marido. Então, o livro não chega a ser uma questão de violência doméstica, porque tem o consentimento dela. Mas eu não consigo deixar de ver essas nuances durante a leitura. Um algo interessante em relação ao livro é o fato de que nós temos, como é comum, na verdade, acontecer, os limites entre a ficção e a realidade. Então, pegando um ponto específico, o contrato. Esse contrato, sabe-se que realmente ele é utilizado, muitas vezes, as partes envolvidas, digamos, nesse tipo de relação, elas fazem efetivamente o contrato papel. Isso tem validade jurídica? Eu acredito que o contrato específico do caso do livro não tem validade jurídica, porque ninguém vai poder obrigar o outro a apanhar, a ter relações sexuais, com requintes de sadismo, masoquismo. Mas eu acho que, na verdade, é um acordo de cavalheiros. É um contrato com obrigações morais, digamos assim. Mas nunca ele vai poder executar esse contrato na justiça se ela se negar a cumprir com as suas obrigações. Você tem conversado com as pessoas, com outras leitoras. O que é que falam, geralmente? A figura do personagem, por exemplo, ele é apontado como um protótipo de uma visão machista? Não é tanto assim? Alguém defende? Como é que tem sido esses debates, digamos assim, sobre isso? Não, a princípio, na primeira visão, ele é um príncipe encantado. Aí, depois, a gente vai descobrindo que não é bem assim, porque ele tem uma doença. No livro é tratado como uma doença, que depois, no final, ele vai se curar graças ao amor da Anastácia, a protagonista. Uma espécie de a bela e a fera com requintestão do mais do Cristo. Entregamos o final do livro, né? É. Agora, eu gostaria de falar também, é uma perspectiva que nós temos aqui no nosso programa Iluminuras, que é sobre essa questão da literatura, genericamente falando, aqui fizemos essa abordagem também em relação a esse livro, mas também nós sabemos que você tem outros livros de sua preferência que podem ser analisados também sobre um viés jurídico. Por exemplo, o Conde de Monte Cristo, que é um clássico também, de Alexandre de Mar, que fala exatamente sobre uma situação em que alguém, num determinado contexto, primeiro, é vítima do sistema jurídico vigente à época, justamente na mudança do período pós-napoleônico na França daquela época. Ele é uma vítima no sentido de que ele é acusado injustamente de uma série de crimes e acaba pagando por algo que não cometeu. E depois, ele acaba assumindo o fazer justiça pelas próprias mãos. Isso pode ser analisado também por um promotor, por uma promotora, sob uma perspectiva jurídica também? Pode também, né? Porque ele fazendo justiça pelas próprias mãos, ele também está se tornando um criminoso, que era justamente o motivo do ódio dele. Ele foi levado à prisão por um ato criminoso, por conta de um rival, por conta de um amor. E acabou que ele, no final das contas, o mocinho vira bandido. E nós temos, assim, nesse sentido, uma reflexão que a literatura pode levar à própria pessoa que trabalha com o direito. Acontece isso. Um outro exemplo, também que é um dos seus livros preferidos, que é Carmen. Temos a ópera, tem o livro, o libretto, né? O de Prespa Merimê. Também pode-se tratar um pouco dessa reflexão do comportamento humano, da alma humana, em relação ao seu dia a dia como promotora? Sim, né? Com relação à Carmen, a gente vê que o protagonista, ele, por amor, era uma pessoa de bem, mas que se torna um bandido, né? Em razão da Carmen. E no final, ele comete uma série de crimes, roubos, assassinatos, e acaba matando a própria Carmen, né? Você já viu isso no seu dia a dia como promotora, situações, se não agora, mas semelhantes ao que lembraram, de alguma forma, pessoas que entram por uma paixão, por algo assim, que acabam se perdendo na vida? Você chegou a ver? Sim, na violência doméstica a gente vê isso todo dia, né? Às vezes, uma simples discussão, e aí evolui para um crime de ameaça, de morte, e acaba num homicídio, por conta de um jantar que não estava pronto na hora. O autor, o assassino, não era um bandido de carteirinha, mas perdeu a cabeça ali e acabou cometendo um ato grave, gravíssimo. Lidar com isso, literatura, leitura dos livros, é algo que também ajuda? Você acha que a literatura pode ter um efeito desse tipo? Com certeza. Ajuda até a gente a refletir sobre questões que, de repente, ali no dia a dia, debruçado sobre a nossa mesa, a gente não ia enxergar, do jeito que o autor colocou. Por exemplo, As Esganadas, de Jô Soares. Ele mostra bem uma visão do inquérito policial, todo aquele início de investigação, e o assassino do livro, ele faz uma brincadeira de gato e rato com a polícia. E a gente vê que, de repente, no dia a dia, se você tivesse se ligado naquelas questões, você não teria perdido tanto tempo atrás de provas que apontam para uma direção oposta. Às vezes, nós vemos personagens que são agentes públicos, de uma certa forma, às vezes são investigadores, às vezes são policiais, detetives famosos. E, na verdade, você, o que dá o prazer, justamente, da leitura, é esse processo. Eu fico com medo de falar de investigação porque existe o debate a respeito do poder de investigação do Ministério Público, mas do ponto de vista de verificar aqueles dados e tentar entender o que se passava na cabeça do autor, não do livro, mas do agente, que perpetuou determinado fato. Esse exercício cerebral, ele é algo que, com o tempo, vai se tornando algo que lhe puxa na atuação profissional. Você tem até prazer desse tipo? Talvez escrevesse um livro, em algum dia, a respeito desse tipo de atuação? Olha, escrever um livro, acho que não é bem a minha praia, mas tentar entender a mente criminosa, acho que todo promotor que trabalha com crime tenta fazer isso. Até, por exemplo, no tribunal do júri, para você tentar decifrar o crime. Porque aqui a gente não tem aquela variedade de provas que a gente tem nos Estados Unidos, na Suíça. Então, faz parte do processo você tentar entender a mente criminosa para poder desvendar, solucionar o mistério. O próprio fato de interrogar, eventualmente, um acusado, justamente, na produção de provas, na elaboração da peça que terá de ser apresentada perante a justiça. Isso também é um exercício cerebral que o promotor tem que se focar para entender a mente daquela pessoa com quem está conversando, inclusive da vítima também? Absolutamente. A forma que você coloca as perguntas é essencial para você poder buscar a verdade na resposta que ele vai dar. Até a forma como ele se comporta durante o interrogatório, já é um indício, um indicativo de que ele está mentindo ou falando a verdade. Se estiver nervoso, se não estiver olhando no olho, não existe uma regra, não é matemático. Mas são várias informações que a gente tem que tentar buscar durante o ato do interrogatório. E é interessante ler um livro, às vezes, posteriormente, falar, puxa, essa situação que está descrita no livro, ela, na verdade, reflete aquela situação que eu vivenciei quando acompanhava uma determinada investigação. Com certeza. Eu queria agradecer a sua presença aqui na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal para falarmos a respeito dessa questão do direito e da própria literatura, e particularmente desse livro que causa tanta polêmica, podemos dizer, e eu queria desejar boa sorte na continuidade do seu trabalho no Ministério Público, na leitura dos livros, e agora do segundo livro, e posteriormente do terceiro, embora já saibamos qual é o resultado. Ah, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela participação. Obrigada. E por aqui vai ficando o nosso programa Iluminuras de hoje. Você pode assistir os programas antigos na internet, www.tvjustiça.jus.br. Encontro marcado na próxima semana na Revista Eletrônica sobre Literatura aqui na TV Justiça. www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br